Por aqui ou por aqui mesmo? Por ali. Por enquanto já estou aí. Ora, tudo bem? Oi, oi. Fala, rapaziada. Rapaziada. A live do Max. Fica quietinha aí na tua. Nossa. Bora ali pegar aquele trato ali. Bora. Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Ai, só chegou agora. Para, cara. Vou tirar da live. Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Fica quietinha. Pega pra cá o negócio pra gente ver melhor. Vem tá beijando aí, meu filho. Meu filho tá aqui comigo. Essa viagem vem aqui no outro. É o Eldorado. Dei uma livezinha aqui rápida, básica. Seja bem-vindo. Fazendo uma livezinha aqui, aproveitar que não tem nada pra fazer hoje de tarde. Eu já trabalhei? Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Vem pra mim quem tá falando, Luan Acabou de baixar o que? O mapa top E o Marinho montou um vídeo Como é que é? Fala de novo Fala direito Bota o fone aqui pra você falar comigo Ele acabou de baixar um mapa top Que o Marinho postou um vídeo jogando Ah, o Marinho Qual é o nome do mapa, Luan? Os mapa? É isso? Os mapa Ah, já fez esse mapa na versão 1.30 O cara vem na contramonte aqui, ó Ah, ah Fazendo besteira Quase bateu Os mapa é maneiro O Marinho fez vídeo agora? Agora Acho que eu vou instalar o RBR, né? Acho que eu vou jogar no mapa original do jogo Porque lá tem um geboque Um speck de reboque Que tá aqui no meu jogo E eu posso pegar ele lá Eu vou instalar ele lá Eu vou rodar um pouco no mapa original também Quase que vai Quase que vai Fala, Luan, o que é? Não, peraí que tu quase deu de cara no carro Claro É o que é? Já virou Vou olhar pra um lado aqui Bandeira pra draga aqui, velho O Romeu Cristiano chegou O Romeu? E... Aham Aí o... Fala aqui no microfone Se eu não tô enganado Ele postou 4,6 Ele postou 4,6 O vídeo Ah, e o Romeu tá falando o que? Boa tarde, Romeu Seja bem-vindo, meu parceiro Livezinha da tarde Daqui a pouco eu faço o outro Aproveitar, né? Vai, vai, vai Aproveitar, né? Ele falou 500 logo Quê? Ele falou 500 logo, mano Não entendi o que você falou aí É o que, Tiago? Falou, Tiago? Seja bem-vindo, William Rocha Boa tarde Aí sim O Romeu tamo junto 500 logo, mano 500 inscritos, né? 500 inscritos, né? É... É porque não dá pra me ver aqui não, Tiago Dá pra baixo aqui Eu não tô conseguindo ver Deixa eu dar uma olhada aqui Não, para de ficar E aí você fica saindo seu som aqui na live É, 500 inscritos Isso aí fica complicado Vai pegar um pedala robinha, hein? É esperando o pedal 498 Tô vendo aqui Tô vendo 4,3 e 98, Tiago É, ele falou aqui 500 inscritos Respondeu Você até ouve no disco, o adianto só fica aí, tu? Tá, tá aí eu e vou ter no disco, o adianto só fica aí, tu? Aham Os carros todos passando Tá passando porque tá andando devagar Tá pesado, né? A mulher também tá me tirando atenção, essa mulher aí, ó 500 inscritos Eu vi 4,3 e 98 Falta dois Serrinha Ah, mas cadê o caminho da serrinha? Tem um caminho aqui, mas eu não sei pra onde vai dar não Mas também não tá nem aparecendo no mapa ali Tô indo lá pra Morro Grande Ah, 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 a Ferrari Ah não, não quero a Ferrari, é um Mustang É que era um Porsche, né? Parece um Porsche É um Porsche É um Porsche É William Romeu Aqui tá, amor Obrigado Olha o ônibus que ele me passa aqui, ó Ah, passo pra cá Quero ver se tem um carro de lá pra cá Vou botar a câmera também Serrinha Serrinha Deu seu negócio de caminho pra lá, hein? Pai Ele falou que o que? E aí, Tec, aquele caminhão vermelho É da Ford Que você apostou Um dia é desses E qual concessionário eu posso comprar ele? Na mão Pega ali na mão Ah, o William É o Ford, cargo Comprei lá na mão, tá? Olha o quanto Maneira estradinha de terra Ih, o cara bateu ali Ah, olha o negócio que tem aqui, ó Eita Olha Nossa Se fez É, ele falou Beleza, mano É só baixar lá Na loja da mão Fica à vontade De ver Já tem oito pessoas assistindo, hein, pai? Oito pessoas Oito likes também E era da vida Valeu, galera Fiquem à vontade Tem que usar um monte E dar carga invisível nele É, tem que usar o William Tem que usar o monte Da carga invisível Naquele dia Eu usei o monte Da carga invisível nele Inclusive eu vou Vou fazer uma livezinha Com ele depois também E para dar a live Do vídeo Ele é top Ele é eleição de bola, né? Ele é eleição de bola, né? Ele é maneiro Forge cargo Pô, maneiro esse lugarzinho O que é que eu vi aqui? O que é que eu vi aqui? Ele é lá para o Morro Grande? Bananal Bananal Olha o Bananal aí Bananal Bananal O que é Não tem No Qualquer Aqui, ó. Não, trava. Baixa algum lado, senão vai sair o som no vídeo. Entendeu? Pronto. Olha isso aqui. O que que o idiota faz aqui? Eita. É, idiota aí. Rai e seu mundo chegou. Ele falou lá. Como é que é? A Rai. O que que a Rai falou? Rai? Foi lá. Ela falou lá, só que ela pagou. Rai e seu mundo. Fica à vontade. Boa tarde. Seja bem-vindo. É bem-vindo ou bem-vinda? É menina ou menino? Menina. Menina. É. Ai. Seja bem-vinda. O Igor. O Igor o que? Acabou de chegar. Opa. Fica à vontade, Igor. Seja bem-vindo. Fica à vontade. no Pê, Rai. Chegaram agora aí, o William. Romeu. Ai. Vamos embora. Vamos de borbo. Vamos de borbo. Vamos de borbo. Vai lá, vem ele. Vamos embora, carregando lá. É nóis! Valeu Igor, tamo junto! É tudo nosso! Tá saindo um som no fone. O telefone não tá alto não, filho? Não, né? Não tá saindo nada aí não? Tá dando retorno. Não sei porquê. Só a ligação do meu. Tá dando retorno. Acho que vai ficar perto. Pode o que que ele falou? Pode crer. 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 Olha o rupão! Caraca! Ilumina tudo, velho! Veja que os caras pisguem igual! É meu bispo! Marinho? Fala comigo, Marinho! Fala um salve, parceiro! Salve, meu parceiro! Tamo junto! Peguei que a tua Scania é ótimo, Marinho! A pessoa até entrou aí na live aí! Falou que já tinha consertado ela já! Bora logo liberar essa Scania logo! Fica enrolando não! Oi? Marinho gameplay tem! Canal de jogo também! Saímos da estrada de terra! Vamos para o asfalto! Agora a gente vai comer peleu aqui! Olha o que que ele falou? Conversar com todos! Ele falou que já tinha mexido já! Acho que já está pronta! Ele falou que já tirou os pula-pula dela lá! Joguei ontem com ela! Ela deu umas puladinhas bem no finalzinho já da live! Será que veio alguém lá? Tem que me jogar para cá para poder ver! O que é isso não? Não vai dar mais não! Viu? O rapatinho é alguma coisa! O que eu não sei! Ainda falta mais coisa para colocar nela! Ainda falta! Ah então tá! Beleza! Fiquei curioso agora! Será que eu causei um acidente lá atrás? Deixa eu parar aqui! Estou vendo o carro vindo ali! Será que deu ruim lá atrás? Deu não! Deu não! Não sei que tinha dado! Deu não! Segura! Que fino aí! É mano o caminhão ainda deu uma pulada ainda! Onde eu bati eu não sei! Pensei que tinha causado acidente lá atrás! E aí Max! Fala comigo Marinho! E aí beleza! Tranquilo! É Pô Souza! Já consertou o Pobrando Pula Pula da Scania! Mas ainda falta! Uns opcionais que eu quero que ele coloque nela! Pô mas ela tem opcional pra caramba Marinho! Só opcional maneiro! É mas vou colocar! Mexi mais em alguma coisinha nela né! Ah! Ficou maneiro aquela Scania! Joguei com ela ontem! É! Modificar o painel dela! Já tá bom! É! Eu vim lá gostei dela! Rapaziada gostou! Eu deixei o link na descrição pro pessoal baixar! É! Dá nada não! É! Deixar mesmo! Deixei lá pro teu canal lá! Tô de bola! Tamo junto! E aí tá de Bob hoje ou vai trabalhar mais tarde? Daqui um pouquinho eu tô saindo! Daqui mais ou menos uma hora em meio eu tô saindo! Ah! Só volta amanhã né! É! Aí amanhã tu tá em casa o dia todo, a noite toda né! É! Aí no dia seguinte que tu vai! Isso! É 12 por 33 né! Isso! É! Meu compadre também trabalha desse dia! Trabalha desse dia! Esse dia não vou poder sair não! Porque os trem meu vai chegar né! Qualquer hora aí eu vou ter que receber! Ah! Tá! Não! Outro dia tem que tá em casa! Tem que tá em casa senão! Não recebe! Acho da manhã pra depois chega! É pelo correio né! É pelo correio né! Rapaz! Eu acho que vai ser pelo correio né! É pelo correio mesmo! Às vezes eles mandam pela transportadora! Aqui eles não entregam não velho! Aqui eu tenho que ir lá no correio buscar! É! Área de risco! Área de risco! A gente fala que não entrega! Ah é! Pra não ter perigo de extraviar a carga né! Extraviar né! É! Muita gente extraviando né! É o que filho? É o que filho? É o que filho! 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 É isso aí meu parceiro! Vai ficar maneiro aquela escrava viu! Botei uns opcionais nela! Ficou show de bola! Mas ela já é completona! É o que! Ela já tem a própria! Ela já tem a própria delícia! Cabotinha! Bruno! Cabotinha! Bruno! Bruno! Sena! Salve meu parceiro! Seja bem vindo! Boa tarde! Meu amor! Ela tem bastante! Opcional! Caraca! A escrava com bastante coisa! Maneiro! Tem! Só falta uns ajustes e já era! Já que a gente joga isso aqui não enjoa né cara! Não! Caraca velho! Não joga porque todo dia tem um caminhão diferente né! Toda hora tem um troço diferente pra tu jogar velho! Não enjoa! Não enjoa não! Quando não aparece um monte de caminhão aparece um mapa! Aparece um bitrem! Aparece um bitrem! Aparece um bitrem! Aparece um bitrem! Aí o povo vai variando né! Tu jogou com o mapa aonde Marinho? Um tal de rua de mapa que o William falou! Achou o William né! Foi com o Apotec né! O Apotec gravou! Ah tá! O Apotec deixou ele na descrição né! Eu peguei e baixei ele! Pensa num mapinha cabuloso! É! 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 Cabuloso é isso aqui que eu vou enfrentar agora aqui ó! Isso aí é o Eldorado né! É! Essa serra aqui é chato! Pô! Tô com o RBR engatilhado assim! Tô com uma preguiça de estalar ele! Ele vai precisar de estar ruim! Tem que tirar ele lá da... Tem que tirar ele lá da... Da parte! Não! Nessa 1.33 eu fiquei sem o RBR! Ué! Não perdeu? Perdeu? Não! É porque eu joguei nele na 1.32 porque foi ganhado né! Ah! Ganhei ele! E agora na 1.33 ele já vem com o Laucho! Então quem me deu ele não se manifestou mais né! Então eu não fui atrás também não! Ah! Deixa quieto! É! Deixa pra lá! Mas... O... 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 Ficou até mais difícil né! Pra passar o mapa agora! Porque... Os caras agora estão botando no colchão né! É! Você tem que instalar o PC né! É! É por isso que eu também não fui atrás mais! Também deixei quieto! Uma hora lá! Mais pra frente eu comprei! É! Eu tava 20 prata aí um dia desse! Tá baratinho! Tá baratinho! Tá baratinho! É! Meu filho tá aqui comigo! Eu peguei ele hoje! Tá aqui comigo aqui durante a semana aqui! Domingo eu levo ele! Certo! Certo! Um de 3 Tera 1 de 500! Um SSD de 240 GB! Um de 3 Tera 1 de 500! O gabinete é um PCIe Estarrino! Um PCIe Estarrino! Contendo 5 fãs! Duas na frente! Duas em cima! E uma traseira! A tampa dele é de acrílico! A fonte é a Thermaltec de 600 Watt real! Mas eu perco! Mas eu perco! Walter Cooler eu não coloquei não! Coloquei um Cooler aqui da Master Cooler que segura bem a temperatura dele! Até porque eu não jogo outros jogos pesados! Então... Não tem nem necessidade de eu ter um Walter Cooler! Mais pra enfeite mesmo! Viu? É! Mas o Cooler Box ele tá a pau a pau com o Walter Cooler! É! O meu é esse Cooler Box que eu tenho aqui da Master Cooler aqui! Ele fica quentinho aqui! Ele refrigera bem! Eu também boto ventilador aqui de cara pro PC! Então... Esfria bem! Eu fico de boa aqui! É! Ah! Segura bem a temperatura! Não precisa... É só pra quem joga muito! Quem tem muito jogo! A minha configuração é essa daí Bruno! Serrinha que pegou a serra lá do... Do RBR moro Marinho! Pesado né? É! 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 Pesadio! É! 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 Passei no cantinho ali e ainda pegou no cara ainda! Que merda! É! Bateu mais da calçada no carro! Que confusão, hein? É! É! O que tem pela veia de summa? Olha! A tem! é! É! Ae! 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 Acho que caiu! Ae! Ae! Tá cheio de cachaça, olha aí. Olha aí. Olha o cachorro solto aqui. Um dober, irmão. Olha aquele cachorro solto. Agora já tem que esperar ele passar. Ei, topo! Passa dentro do teu caminho. Tá cheio de cachaça, deixa ele passar. Cachorro bruto. Cachorro bruto. Olha o cachorro aí de novo. Olha ele aí. Cachorro bruto. Cachorro bruto. Cachorro bruto. Cachorro bruto. Cachorro doido, isso sim. Viu não? Um cara cheio de cachaça atravessando a rua ali. Tem que tomar cuidado pra ter esse cachaceiro atravessando a rua toda hora aí. Dá ruim. Tem que tomar cuidado pra ter esse cachorro. 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 tomar cuidado pra ter esse cachorro. Tem que tomar cuidado pra ter esse cachorro. Tem que tomar cuidado pra ter esse cachorro. Toma, mano. Vou ativar eles aqui. A rua só porque alguém tu veio junto. Toma. Ninguém mandou. Acho que eu vou subir o morro grande, hein? Acho que é isso mesmo. Morro grande. O que é a hora de que tu tá indo? Tá indo pra Morro Grande. Então vai subir, né? O governo é do Marcio Gabe, né? Do Mato, né? É, do Mato. Encerrou o canal, né? É. Acho que ele vai me ceder esse golvo aí. Vai? Vai. Vai. Tô esperando ele me chamar aqui de novo. Porque ele queria ver um negócio aí. Acho que ele falou que vai me ceder esse golvo. O cara me passou ele aqui pra mim. Pra fazer uma game aqui com ele. Mas é maneiro. Podia voltar com o canal. É, de boa ele, né, cara? É, podia voltar. Desanimou, né, cara? Desanima. Depois desanima, né, cara? O cara tá indo bem. Daqui a pouco toma uma paulada daquela na cabeça. Por causa de coisa que não tem nada a ver. Reflexo. Reflexo. Renato Silva. Salve, parceiro. Falou. Salve, parceiro. Aqui é a minha city. É feriado. Bora beber uma. Ah, molezinha, hein? Feriadinho aí é mole. Eu queria que aqui fosse feriado. Como é que é, minha filha? Tu não vai sair desse celular, não? Eu, hein? Eu, hein? O telefone é esse que dá com a bateria. Pô, mulher, mas ela tá desde quando eu saí de lá com o telefone no ouvido. Parece que não canta, né, velho? É, rapaziada, até no jogo o vício come solta lá. O tempo todo o telefone é mole. O cara que ela tá falando fala é muito, parceiro, que até acabou de falar. O mapa tá demorado, hein? Tem um tempão já rodando, hein? Beba, beba, velho. O mapa tá demorado, velho. É um morro grande mesmo. Eu soube, é um morro grande. É uma obra na pista, né? É a sugerida que tá na pista, hein? É um morro grande aqui, pedra na rua. Pra completar a chuva. Pra acabar de lascar tudo. Segura aí, cara, segura. É um morro grande mesmo. Vambora, vamos subir um morro grande. Ih, meu telefone tá descarregando. Tá descarregando o telefone. Mas o discórdia... Mas o discórdia... Eu botei ele pra carregar. O discórdia é aberto, não. Que se não tiver. Não é aqueles três pontinhos, ó. Não. 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 Natan, salve, Natan. Tamo junto. Natan não deu nada. O William Rocha. O que houve, William? Apagou a mensagem? E aí, Tec? Fala comigo. Como é que tá, mano? Tranquilo. Fala aí. Essa live tá top. Ei, a mensagem que eu excluí era do... Eu ia falar sobre o Maveu Dourado. Não tem que tá top demais. Tá top, ó. Gostei demais. Quanto é que tá ele? Quanto que tá? É? Acho que tá... Acho que uns 30 e pouco, cara. É, né? É uns 30 e pouco. É uns 30 e pouco reais. E minha voz tá boa aí? Tá sem nenhum ruído? Tá, tá de boa. Limpinha. Tá tranquilo. Limpinha, limpinha. Ah, então tá de boa. Tá de boa hoje? Ah, hoje eu tô. Hoje eu baixei lá o mapa lá do Marinho, né? O nosso parceiro lá, mano. Top demais o mapa. Ele tá aí. Ele tá aí na live aí. Tá, né? Tá. Ele falou. É os mapas. É. Eu vi lá. Moço, top demais o mapa. Eu gostei. Tem umas partes de floresta lá, mano. É, aquele mapa maneiro. Eu já tinha jogado nele. Ei! Faz uma live nele depois, Tec. Top demais. Passando pela floresta zona com... Com a 113. Onde eu não tenho, levando Tora na traseira, meu amigo. Fica top. É. É, cara. O Souza fez uma... Uma escaneira hoje maneira. Lançou aí no canal. O Souza? É. O criador de mod lá, né? É. O Souza SG. É. Adriano... O que que é? O que ele falou? É, cara. E aí, Marinho? Beleza? Só de boa, mano? É o pro, Adriano. É o pro. Vídeo top lá, hein, Marinho? Valeu. Top demais. O Marinho tá de boa hoje. Só não ficou mais top porque o monitor não ajuda, viu? Oi? Só não ficou mais top porque o meu monitor no momento não tá ajudando. Não, não. Tá com uma qualidade muito boa. Você tá doido? Moço, eu tava vendo o vídeo. Tá top, mano. Nenhum probleminha, não. Não vi diferença nenhuma, não. Só não tem os olhos mesmo, Marinho. Tá ficando ruim. Porque o povo aí tá bom, ó. É, porque eu tô com o monitor que ele não é 1080, né? Ah, tá. Tá com 720, ele. Não, o vídeo lá tá em HD, mas o monitor não ajuda aqui, né, cara? Ah, eu sei. Só renderizou, né, pra 1080? Sim, pra ficar melhor, né? E aí, demorou muito pra renderizar? O meu PC aqui eu gasto... Moço? Rafa, Rafa, Rafa Game. Valeu, Rafa. Esse vídeo aí eu gastei pra renderizar, que você fala, pra enviar pro YouTube? Não, é, não. Pra renderizar. Não tem que colocar ele em HD e tudo. Deixar ele mais... Com a nitidez melhor. No meu aqui eu gastei em HD e meia hora, né? Ah, Marinho tá mandando contentar a chicane, o Rafa. Olha, rapaz. Meia hora, mano. Meia hora que eu gastei aqui. Rápido demais, hein? E pra enviar o vídeo pro YouTube? Aí depende da internet, né? O meu levou... Levou duas, três horas pra chegar lá. Eu postei à noite pra ele chegar de manhã, né? Mas ele chegou por volta de quatro horas no YouTube. Você envia pelo celular? Eu envia... Esse eu enviei pelo PC mesmo. Ah, tá. É um pouco demorado, né, mano? Pra enviar, porque... A maioria dos meus vídeos gravados eu envio pelo celular mesmo. É melhor pelo celular, porque deixar o PC ligado, né? Pra ficar naquilo. E o celular é bom porque mesmo se faltar energia ou qualquer coisa, der uma queda, não vai desligar. É, topo por isso. Mas eu costumo enviar pelo celular. Oi, Marinho. Não entendi. Eu costumo enviar só pelo celular mesmo. Vamos colocar um barco. Ah, sim. Vai ter vídeo novo que dia agora, Marinho? Amanhã. Amanhã, né? Ei! Hoje eu não vou... Estamos juntos, meu parceiro. Fica à vontade. Ô, Adriano. Tenta botar o jogo no alto só. Tá jogando no ultra. Se estiver jogando no ultra, pode estar dando umas travadas realmente. Não, mas não era pra travar não. Com R3? Eu não jogo no... Ei, mas vai... Mas ele tá... Eu iria, Marinho. Mas o Adriano... Mas ele tá usando placa de vídeo ou não? Mas acho que ele não tá usando placa de vídeo não, né? Tu tá usando placa de vídeo, Adriano, no seu PC? Fala pra ele que tem que ser uma boa de memória e de clock. Pra pegar... Pra pegar... Não precisa nem tanto de bits. É mais ou menos, né? A plaquinha de vídeo dá pra rodar. Mas agora o problema não é do processador, não. O I3 é top, o I3. Opa! Salve, meu parceiro. Como é que é o nome dele? Antônio. Antônio. Salve, salve, Antônio. Ferreira da Silva. Obrigado aí por estar acompanhando e me prestigiando, viu? Muito obrigado. Fica à vontade aí. Seja bem-vindo, Antônio. Aí vai dar um pouquinho de ruim. Tem que botar uma placa, Adriano. É, aí, ó. Olha, seis gigas de RAM. É o recomendado por ele pra jogar no... Só falta a placa, mano. É, é bom a plaquinha, viu, Adriano? Bota a plaquinha de um giga aí. É, de... É, de um joguinho de boa. Uma plaquinha de 200 pratas aí, meu parceiro. Já conseguem rodar aí, já no ultra, já. Cara, tem que subir de primeira aí, hein? A barra bichona é pesada. É, aqui é a Serra de Morro Grande. É Morro Grande, né? É grande pra caramba essa terra. Eu me li. Aqui no Eldorido. Lembra, Tiago, que eu escrevi o Eldorido? Vamos de viagem no Eldorido Pro. O Eldorido falou, tá escrito Eldorido, Marcos. Eu corri lá no vídeo e acertei o... E acertei lá na hora, hein? Tinha deixado já uns 40 minutos lá no ar, hein? Eu Eldorido. Eu Eldorido. Muito bem, né? Tá chegando. É, eu lembro disso até hoje. Meu Eldorido. Bom, Adriano, valeu, valeu, né? Isso aí, isso aí, Adriano. Vê se você consegue acompanhar uma plaquinha de vídeo. Entendeu? Que aí a gente vai dar fluidinho de boa. Entendeu? O nosso amigo Antônio também. Antônio é de onde, ô filho? Pernambuco. É, cidade bonita, hein? Pernambucano. Top demais pra lá. Tem uns lugares bonitos pra lá, pra Pernambuco, hein? Os pontos turísticos lá top. É. Como é que é, Alon? O que é que o Tiago falou? É. 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 O som do jogo tá alto aí pra vocês, cara? Que eu não tô escutando legal aqui, não. Tá? O som do jogo tá legal, Tec. Tá de boa? Tá de boa. O saco vai encher aqui no zero, né? Porque a gente tá falando aqui no delay da live. Aham. Ah, eu tô escutando no zero aqui. Tô assistindo aqui de boa aqui da live. Tá muito maneiro esse vovinho do Mato, viu? Tá. Galera, eu não botei pra download, tá? Porque eu não pedi autorização a ele. Eu não sei como é que ele tá. O canal dele foi banido, então... Mas se ele... Ei, Tec. Oi. Mas por que o canal do parceiro lá foi banido? Por causa do... Uma coisa de música lá. Eu tava conversando com ele lá. Complicado, cara. Ah. Ele tomou... Ele tomou três strikes logo de uma vez. Não sei. Ele foi banido. Que bem? Hum. Não era pra acontecer isso, não. Era pra dar só um strike. É. Cortaram, tiraram o canal do cara. A não ser que... Ô, Max. Oi. O strike no canal é o quê? É um bloqueio por... É um bloqueio... É um bloqueio mais ou menos de dois meses a três meses. Depende do strike. Ah, aí... É. Aí se pegar três... Três... É... Strike aí o canal é excluído. Aí o canal é banido. Por isso que eu não gosto de ficar mais botando música nos meus vídeos. É, não é bom, não. O strike é um bloqueio do canal, né? É, o negócio de... É... Tem que tomar cuidado. Se eu te nomar... Se eu te nomar... Deixa eu ver. E aí, sumiu. Sumiu? Tá sumindo. Sumiu lá no meio das nuvens. Mas o YouTube tem... É, mas o YouTube disponibiliza algumas músicas também pra não ter esses problemas de direitos autorais. É, é só procurar, né, cara? Mas o povo mete pau, coloca qualquer tipo de música. É. O Thiago tomou um strike no canal dele porque ele tava fazendo vídeo e o cara passou tocando uma música do lado de fora no carro. A música sal no vídeo dele. Ah! Tomou um strike até massa. O que que ele falou? Rogério da Silva. Manda um abraço aí pra Roraima. Tamo ligado no OTS. Um abraço a todos de Roraima. É isso? Roraima? Os cara... Roraima, Rodrigo. Tamo junto. Os cara não perdeu. É, os cara não tem jeito não. Um abraço pra vocês aí, pra família, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Roraima. É, galera. Galera de novo. É, Roraima fica longinho, hein? Eita. Ei, Tec. Você já trabalhou de caminhoneiro? Eu dirigi caminhão, mas é caminhão pequeno. Ah, tá. Não dá pra dirigir caminhão grandão, não. Mas caminhão grandão, tem vontade de trabalhar assim um pouco? Só pra distrair? Sei lá, acho que sim. É top, é top, ó. Fala, Marinho. Eu tenho um tipo. Peraí, peraí, Willian. Fala, Marinho. A questão do mod lá, da Scania lá, o Souza tirou os pulos dela, né? Aham. Aí o que eu quero, aí depois ele me chamou aqui pra gente conversar o restante, aí quero mandar colocar o clima, colocar, tirar o bug do tanque no chassi, entre os tanques, a mangueira finalista, tirar aquele bug lá, modelar o painel pra Black Piano, né? O painel do painel da Scania, pra Black Piano. E colocar o chassi no vidro e colocar o chassi no vidro e alguns adesivos. Ah, aquela Scania vai ficar top demais, maluco. Ainda mais quem fazendo, Souza? Deixa eu falar aqui com o seu Thiago Barbosa aqui. O canal dele tá bloqueado, seu Thiago Barbosa. Manda um abraço pra Thaís, cabelo ruim. Opa! Thaís! Um abraço, boa tarde! E vai pentear esse cabelo! Pronto! Ei, Marinho! Vai ficar maneiro essa chassiinha, hein, Marinho? Não tem aquele fogo que tá tipo com a cor de ouro. Deixa eu beber uma... E eu esqueci que é o editor dele. Fica na lave, fica na lave, fica pra beber uma água. Sabe qual é? Sabe qual é? Oi? Não ouvi. Qual o Volvo que você tá falando? É um Volvo... É um Volvo... Normal, tem da... Do Motor 750. Ela tá até com a cor de ouro, não tem a original, assim. Ela é assim que ela é topzera, não tem? É porque eu me esqueci. Oi? Do ETS? É, do ETS2. Deixa eu ver o nome dela. Tem até um vídeo no teu canal que tá com ela, mano. É porque eu me esqueci o nome do editor. É o Volvo do Cacarecos, moço. É, ele mesmo. Ué, esse último vídeo... Esse último vídeo que eu gravei no mapa russo lá, é ele ou esse? É, é com ela mesmo, é com ela mesmo. Moço, aqui no meu PC, ele tá com bug. As antenas não tá aparecendo quando eu saio. Tem que botar na câmera 2. Ah, é? E tá com outros bugzinhos lá doido. As vezes tá tendo conflito de algum mod. Eu acho que é porque aquele mod de chassis que eu baixei no canal do Tec, que aí tá todos os dois ativados, não tem? Eu acho que algum mod tá dando conflito de opcionais. É, pode ser também. Eu coloco ele aqui, eu nunca tenho problema com aquele Volvo, não. Eu sei que ele é top, viu? Top demais. É água. Dá uma revisada nos opcionais dele, algum mod, às vezes pode dar tanto conflito. É, não. Eu vou tentar, eu vou, eu vou tirar os... Oi? Diferente no cracha, cara, que eu vou lá no cracha, não. É, né? Não, eu vou, eu vou mexer aqui, não tem, vou vir aqui. Como é que vai ficar aqui? Mas a hora que eu botar o outro monitor aqui, o Full HD aqui, aí melhora os meus vídeos. Aí fica top, hein? É porque eu tava usando a TV, né? Aí, como eu vou comprar um agora, eu tirei a TV que eu tava usando e coloquei um monitorzinho de 19 polegadas, mas ele não é Full HD, né? Ele é só, ele é de LED HD, mas não é Full HD. Agora eu tô levando a tapa aqui, bem feito. Não é 10 minutos, né? Sabe... O que ajudou o vídeo ficar daquele jeito lá foi o gráfico, né, cara, também? É, oxe, o gráfico ajuda demais, mano. O gráfico ajudou, por isso que eu tô aguentando a mão aqui, mas era pra ter comprado já. Eu sei. Mas tu joga muito no truque, Marinho? Tem dia que eu jogo muito, agora tem dia que não. Ontem mesmo eu só abri pra me gravar o vídeo. Hoje mesmo eu nem abri ainda o jogo. Eu também não, ó, também hoje nem abri. Hoje eu nem abri, amanheceu muito quente aqui, né? Eu tô jogando o PUBG, né, hoje aqui do PC. Ah, o PUBG. É o PUBG, hein? Top, hein? Eu tô desde cedo jogando ele aqui, ô, já tive algumas vitórias, já tomei muita derrota. E aí, muitos abates? Hã? Muitos abates? Eu tô na casa de seis a oito abates. Eu... Eu era jogador de Free Fire, não tem? Jogava mesmo assim com os caras, os caras bons mesmo, reconhecidos, não tem? Tava... Já tava sendo reconhecido, não tem? Só que aí eu parei de jogar, eu decidi parar. Aí eu... Eu nunca me mudei bem com Free Fire, não. Não curti, não. Eu jogava no PC. Agora o PUBG, cara, eu ainda quero comprar o da Steam ainda, ô. O da Steam, né? É, eu completei. Vai rodar mais liso ainda, não tem o computador. Esse aqui eu baixei diretamente lá no site, né? Aham. Aí... Mas ele tá conectado normal, não deu nenhum probleminho, mas eu quero comprar o da Steam mesmo. Mas ele é pra PC mesmo, né? Ou esse PUBG aí? Esse aqui é o PC. Ah, sim, sim. Jogando no talo aqui, cara. Ah, que cravado, hein? Cravado. A placa de vídeo não esquenta, cara. Com ele, ele é grande. Eu sei. Eu tenho... A placa de vídeo aqui, ela não esquenta. Mano, eu tava vendo ali, um amigo meu comprou um... Uma placa de vídeo da AMD. Eu me esqueci a série dela. Sei que ela é 4GB. Ela tava na base de uns 1.500 a 2.000 conto. Colocou o i7, terceira geração. Só perde pra série 4K. Colocou 16GB de RAM da IDR3. Eu me esqueci a frequência, mas eu acho que é 1.333. E uma TV zona de 42. E ele nem joga assim tanto. Ele nem... Nem utiliza muito assim o computador, mano. Eu fico vendo assim... Desperdício. Uma máquina pra ficar quase parada, hein? É. Ele montou, ele trabalha no quartel, né? E aí ele montou a máquina. Só, 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 só o que dizer. E eu... Eu tava afim era de... De... Fala comigo. E aí, Max. Fala comigo. Ah, assim não. É o seguinte, a minha fonte que ele... Será que ela vai dar a conta de comportar o gabinete? Pô, eu acho que tem 6, 6, 6, 6, 1. Pera aí, Marinho, que eu vou contar o que você tá falando. E aí, Marinho. Marinho. Oi. Eu acho que vai dar de boa, pô. Ela é o mesmo tamanho padrão, né? Das outras fontes. Se for, vai dar de boa. Eu sei que teu gabinete vai ser top, hein? Tem que chegar pra amanhã, pra depois. É... Tá um pouco ansioso? Tô não, cara. Tô não, porque... Eu vou ter que arrumar alguém pra montar pra mim, né? Eu não vou arriscar, eu vou montar, não. Por quê, moço? É, porque eu não sou muito bom. De repente, eu ligo uma coisa errada, eu ligo. Queima a marca, já. E quanto foi esse gabinete mesmo, aí? 300. Ó, ele tá no preço. 300 prata. Peguei na promoção, hein? Ele tava de que... Ele tava quase 500 reais. Eu acho que eu peguei na... Na saída da Black Friday. Ah, por isso que veio assim, baratinho e tal. Ele tava de 500, mano. 500, hein? 400. 400. 400. 400. Ah. Top, mano. Top. Eu... Talvez eu vou ver se eu monto um PC pra mim agora... Mais ou menos nos games, né? Pra eu poder jogar o jogo no Ultra. O meu tá no Ultra. É, né? Eu acho bom jogar no Ultra, né? Pra simular melhor e tudo. Caraca... Ei! Tecno e outro computador jogavam nessa mesma configuração que a tua, ó. É. Ô, Max. Oi. Fala. Você joga no Ultra. Você joga no Ultra, mas é tudo no talo, né? Eu boto tudo no talo e vou que vou, mano. Eu quero nem saber. Redicinamento lá em 400%? Não, no redicinamento eu não boto em 400, não. 400 tem que ser um... Um negócio doido, viu? Até que se eu botar aqui, ele roda. Mas eu não gosto, não. É, né? É, não é o que pra força muito. É porque a gente perde muita FPS. Ah, não me demorou isso, não, rapaz. Eu quero a qualidade da imagem, entendeu? É, né? É, porque se o mapa for leve, tu não perde FPS nunca. Ah. Se tu estiver jogando no mapa que for leve, tu não vai pra dentro. Vai dentro. Vai que vai, tu não. O meu eu já cheguei a colocar até 300, 400 eu não cheguei a colocar. O meu... Alguém se inscreveu aí. Vai ter algum deputado também já, gente? 18 likes já, hein? É. Tudo certo. Anderson Júnior. Inscreveu alguém no meu canal aí? Inscreveu o Anderson Júnior. Opa, obrigado, Anderson. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família. Fique à vontade. Não tem um negócio comigo, não. Aqui, ó. Vamos com nós, vai que boa, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, Marinho. Oi. É... Tu também faz live? É, fácil. Ah. Não tô fazendo por causa do monitor. Vai. Que fácil. Quer dizer, a minha live não tem essa quantidade. Cadê a do Teg, que é o Teg Max. Aham. Tu é, ô, Marinho. Mas aqui eu boto... Aqui é o meu... Aí ele aí. Tá aí ele. Tamo junto. Obrigado, meu parceiro. E aí, Marinho. Obrigado pela inscrição, tá, meu irmão? Quando tu comprar o teu monitor Full HD, mano, aí tu coloca esse teu agora aí como segundo pra tu ler os comentários. Quando tu estiver fazendo live, aí fica top. É o que eu faço aqui, Marinho. Eu uso o outro que eu tenho aqui pra isso. É tudo ligado no mesmo PC? É, tudo ligado no mesmo PC. É, na placa de vídeo. Na placa de vídeo, tá? Não força, não? Não, pô. Força não. Não força nada, mano. Porque ele só vai estar passando imagem, né? É. Pra jogar, ele tá passando imagem. Não vai dar queda de FPS nem nada. Até porque também não é nem placa de vídeo. É pra o processador. O processador já é 1.5. E, mano, vai ficar no carro. Não vai ter perda nenhuma de FPS nem nada. Pode ficar tranquilo. Eu tô numa original. Não sei nem como eu tô indo, viu? Pô, é. Mas tu tá na DLC, é? Ah, não. Não tô na DLC, não. Eu saio aqui de Kassel. Estou indo pra Erfurt. Mano, a Baltic tá muito top, ó. Fica pro rumo da Rússia. É, perto da Rússia? É, fica lá no rumo da Rússia. Não tem pro rumo daqueles países lá. Estônia, alguma coisa assim. Já, já. Vou fazer uma mata aqui pra dar um dinheiro aqui. Olha aí, ó. Pro rumo daqui, ó. É pro rumo lá de cima. Do mapa. O mapa já tá filhão, gente. É, isso mesmo. Aquele é... Eu vi que foi uma ponte abrindo lá pra passar um navio. É, eu vi, eu tava passando, mano. Eu vi essa arrumação. Ó, o Fico me assustou. Tava de noite. Tá, uma ponte é demais, viu? Eu não, o Fico me assustou. Tava de noite, né? Andando com o vovizão um pouco rápido. Moço, quase que eu não dou conta de parar. A bichona... Quando eu penso que não, a ponte é lá em cima e a placazinha descendo, moço. Faz que tu tá com o vovizão. Oi? Ó, fiz uma barata. É. Como é que dá pra dar uma quebra de ar aqui, ó? Como é que dá pra dar uma quebra de ar? Eita! Eita! Será que dá pra dar uma quebra de ar? Olha a merda que eu fiz aí, ó. Ah, ah! Dá pra fazer uma quebra de ar. Olha lá, acho que eu fiz no caminhão, ó. Chegou aqui agora por causa do delay, ó. Aê, tech! Tá louco que capote, velho. Eu só... Ei, agora eu tô respeitando muito o limite de velocidade, ó, agora. E... O que... O jogo? Agora é... Oi? O jogo? É. Rapaz, aquela carga ali, ó. Aquela carga ali que eu tava falando, olha lá. O cara tá levando... Olha lá, o cara tá levando um vagão ali, ó. Olha lá. Ah, sim, aham. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cara tá levando, não sei se dá tempo de pegar ele ali. Pega a câmera zero aí, pega a câmera zero aí pra gente. Peguei, ó. Aqui, o vagão, ó. Botei essa carga aqui, mano, no jogo, ó. Ó. Ah, tá top, hein, mano. Caraca, esse bichão é... Tem outro, o vagão todo enferrujado aí, rapaziada. Mas é um TEC, é, TEC? É, é um TEC. É que maneiro. Eu peguei essa carga lá no canal do Fernando, cara. Ah, botei top, viu? É, mas só funciona no mapa original. É. É... Agora, TEC, eu tô dirigindo muito caminhão de alto posto. Tem muito grande, tem carga pesada mesmo. É. 60 toneladas, 70. Aí eu tô andando no limite dos 80. Aí eu... Com 10, 110 por hora eu aumento, coloco a 100 por hora, 96. Mas agora eu tô respeitando mais. Melhor pra manobrar o veículo. Porque eu não uso o volante do Logitech, né? É. Mas eu tava... Eu tava vendo aqui, mano. O Logitech tá no preço, mano. O G27. Com câmbio... Tá top. Mas ia até ser a sua campeã. É. E... E tipo assim, eu só vou apanhar um pouco no começo. Pra poder pegar... O costume. Maravilha. É, mano. Ó, o bicho... É, né? Eu vou... É... É outro nível, né, mano? Volta a parada, hein? E o volante também simula, né? Também o peso, o treino. Não, você pode botar ele leve. Ah. Pode botar ele leve aqui, ó. Entra aqui, ó. Configuração aqui, ó. Vai aparecer aí já já pra tu aí. Tá vendo? Vê se vai aparecer aí. O deleita... Aí. Pronto. Aqui. Vem aqui em jogo, ó. Ah, não. Não é em jogo, não. É em controles. Vem aqui em controles aqui, ó. Force feedback. Onde eu boto ele? Ele fica aqui no meio, aqui, ó. Se se botar tudo aqui no meio, Ele fica pesadinho. Se você arrastar todos eles pra cá, ó. Ele fica levinho. É bom pra gente. Fica levinho, não fica tremendo. Quando você passa um buraco, ele não... Não faz barulho, não faz nada. Eu preservo também por causa do motorzinho. Vem aqui dentro, fica trabalhando muito. É verdade, é verdade. E o G... E o G... Oi? Eu também uso o meu assim também. É, eu também. Eu gosto. Tá levinho. É massa. É, eu vou... Eu vou ver agora esse G aí, ó. Montar meu PC e comprar um Logitech pra mim. G27, ó. Eu vou ver. Se tudo der certo, eu vou tá comprando. Se não, eu vou ter que esperar um pouco mais. Eu acho. É top, é top. Meu D-Mof-Rot. Você pensa que sabe? O Logitech, você vai achar um G27 aí até com 500 pontos. Velho, eu comprei o meu G27 por 500 pratos, com o cockpit e tudo aqui perto de cada D-Mof-Rot. Inclusive, meu filho foi comigo, né, filho? Lembra? Caramba, 500 pontos. 500 pratos. O cara tava na faculdade, ia viajar, ele vendeu. Tava com o cockpit e tudo. Já vendia até o cockpit por 250 pratos. Hum. Aquele cliente com o logo pra dar scan, né? O meu, o meu. Mas o cockpit, é, tu não que, é, tu não que está com o cockpit, não. Não, eu vendi. Eu prego ele na mesa aqui. Mas fica melhor. Eu sei. Pode botar o mouse, botar as cores em cima, as para-ferrar. É, fica melhor, fica mais perto, né? É, o telefone usa como webcam. Só que eu tô achando, Mark, que eu tenho que jogar um outro botão de joystick. Porque a minha menopla funciona no, no container joystick. Mas eu vou ter que colocar aqui, cara. Porque a minha, a hora que eu aí, eu tô agrando, tudinho. Eu subi na caixa alta, subi caixa, caixa baixa, caixa alta. Ela só pisca lá no, no, no comando, mas não, ela não responde. Tem que configurar lá, Mark. Eu já tentei de todo jeito. Aí eu coloco, ele vai, ele, ele vai mudar e não muda, cara. Ué? Eu não sei se é o, mas já, mas já tá ligado, já tá ligado? Tá tudo ligado, cara. Tem certeza, Marinho, ó? Aqui, ó. Eu configurou. Aqui, se liga aqui, Marinho. Ó. Quando eu venho aqui, ó. Ó, e jogo. Não é aqui, não. É, acho que é em controles. Aqui, ó. Aqui é o G27. Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês aí. Deixa eu ver se vai chegar aí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Teclado mais G27. Tá aqui, ó. Meu G27, certo? E a manopla que eu fiz aqui pra caixa alta e caixa baixa, tá ligada aqui, ó, no USB, que é um controle USB. Que eu puxei aqui do controle, com o botãozinho aqui na caixa aqui. Entendeu? Ele tá aqui, ó. O jogo reconhece a minha plaquinha de joystick. Aparece no jogo. Então, mas você tem que configurar aqui, ó. Quer ver, ó? É aqui, eu acho, se eu não me engano, Marinho. Deixa eu ver aqui embaixo aqui pra ver qual é. Não, acho que é em controle mesmo. Ó. Aqui, ó. É aqui, Marinho, ó. Aqui, ó. Alavanca do câmbio, caixa alta, caixa baixa. Quando eu aperto o botãozinho aqui, ó. Ah, se eu clicar aqui, ó. Vou apertar aqui, ela vai sumir, ó. Ó, ela já foi. Entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó. Alavanca do câmbio reduzida é normal. Eu tenho aqui, um botão aqui. Se eu apertar ele, ele vai, ele vai ativar. Porque a manopla que eu fiz é igual àquela do Jaffo Log. Com dois botãozinhos de ventilador. Entendeu? É o que eu fiz. E ela funciona de bom aqui, tá? Eu tô abrindo aqui, não pegou bem aqui. Deixa eu ver se tem que fazer. Essa coisa é que eu me chamo aí de novo. Daí eu abro aqui de novo pra tu ver. Certo? A gente configurou certo aí. Você tem que clicar com o mouse. Certo? E apertar o botão pra cima e pra baixo aí pra ele reconhecer. A caixa alta e a caixa baixa. A reduzida eu não uso não, porque eu não sei usar. Entendeu? Eu não uso. Deixa eu bater aqui, ó. Qualquer coisa, qualquer coisa eu chamo você amanhã, você me ajuda aqui. Abre aí, rapaz. Abre aí, assim é tudo ao vivo. Minha mulher não abriu a porta aqui do quadro, que me dá um esporra aqui ao vivo. Você passa aqui aí. Você tá fazendo a porta com a vergonha na frente dos outros aqui? Botou em live. Mas vamos lá pro quadro que eu quero conversar com você. Olha o moleque ficar rindo aqui na minha cara. Lembra mais? Quem sabe faz ao vivo, hein? É. Eu sei que eu não tava no erro, né? Eita, tô via... Ah, maluco, esse caminhão é muito mole. Ah, eu, hein? Não fiz nada, velho. O caminhão tombou à toa, velho. Ah, agora que eu vim ver. Pô, velho, eu fiz nada. Chegou agora. O caminhão tombou à toa, mano. Ah, peraí, ó. Vai lá pra... Estabilidade do reboque. É. É porque, tipo assim, com o volante, a estabilidade do reboque diminui muito, moço. Estabilidade do reboque tá lá em cima, velho. Aqui, ó. É. Não, é porque é assim mesmo. Quando é no... Deixa eu ver aqui se eu já bati 500 inscritos. Tava com 400 e alguma coisa. O amigo aí... Nosso amigo Anderson, né? Eita, é porque... É quando vocês estão usando o volante, a estabilidade dele fica muito pouca, mano. Fica muito pouca. Aí, só no teclado, que a estabilidade dele fica muito boa, não tem? É, eles que diminuíram isso mesmo. Pra quem tá usando o volante não ficar... Eu agradecer aí quem se inscrever no canal. Obrigado. Fica à vontade. A casa é nossa, tá? Sempre liberando um modzinho aí em casa pra galera. Só mod de top. Eu quero mod. Eu não gosto de fazer sorteio não, porque... De 500, um ou dois ganha e o resto não ganha. É sacanagem, tá vendo? Prefiro fazer um mod e liberar pra todo mundo. Certo? É. Lá em cima, lá, onde tá aqui, ó. Teclado mais G27, tal, tal, né? Aqui, Marinho, ó. Deixa eu abrir aqui a configuração. Aí no meu aqui... Aqui, ó. Tu tem um G27 aí, não tem, Marinho? Tem. Tá aqui, ó. Teclado mais G27 Racing Well. Certo? Isso. E embaixo tem o quê? Aí tá aqui, ó. Gerente USB Joystick, que é a plaquinha do controle, né? Ah, tá. Então ele tá marcado aí, certo? Tá marcado. Isso. Agora você vem aqui em controle. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se é em controle. Aqui em controle mesmo. Desce aí. Seu mouse aí. Desce aí a barrinha aí. Até embaixo. Você vai ver aqui. Ré, marcha 1, marcha 2, marcha 3, marcha 4, 5, 6. O meu aparece embaixo aqui, ó. Mais nenhum e tudo neutro. Não tem opção. Tá, mas vamos lá. Aqui em cima tá o teu teclado, mas no G27, correto? Correto. E embaixo tá o quê? Logo embaixo. No segundo. Tá o USB Gamepad. É o Joystick, né? É, Gamepad, então. Tá, ele tá aí. Ele tá reconhecido. Pega agora aí, desce aqui, ó. Vai vendo o meu vídeo aí. Desce e vem até aqui embaixo. Aonde tá a sua setinha do mouse aí? Isso, tá vendo aqui? Tô vendo. O teu tá marcando o quê aí? É o gerente de USB Joystick. Aqui embaixo, na caixa alta, caixa baixa? Ah, não. Lá embaixo, né? É, desce aí. Olha o meu vídeo aí. E controle. Aí, no caso aqui, como eu tava usando o teclado, um botão do cânimo, aí eu tenho que trocar, tem que trocar então, né? Então é o seguinte, ó. Clica com o mouse aqui, ó. Dá um clique aqui com o botão do mouse. E ele vai ficar amarelo. Vê se ficou amarelo pra vocês aí. Ficou. Então, aí agora você vai no botãozinho de cima aí da tua manopla e bota pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima, que ele vai reconhecer. Aí, reconheceu. Reconheceu? Aí eu joguei pra baixo de novo. Tá, ele já reconheceu. Ele ficou com o que número aí agora? Ficou no 4. Então, pronto. Já tá configurado. Agora, se você quiser usar a reduzida normal, você clica aqui, o amarelo, você clica em cima dele aqui com o botão do mouse e ativa a tua tecla lateral da tua manopla aí. Agora, quando você for passar a marcha, quando chegar na sexta marcha, tu levanta o botãozinho aí da frente, onde você marcou a caixa alta e caixa baixa, pra passar a sétima em diante, entendeu? Pois é, é isso aí. Aqui, ó, eu faço do jeitinho. Marca a caixinha aqui. Aí, na hora que eu abro o jogo, que vou jogar, que vou fazer a troca da caixa pra subir, ele só dá uma piscada e não sobe, cara. É tipo assim, ele falha. É, mas de repente agora vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E aí, de repente vai. Se a coisa eu te chamo no TV, eu a gente configura. Pode passar a barca, pode avançar. Desculpa aí, desculpa. Já chegou alguém lá? Aí, ó, tô na sexta. Aí, ó. Aí, agora você pisa na embreagem e aperta o botãozinho pra cima e pra baixo. pra ele ativar a caixa alta e a caixa baixa. Tá tendo um erro, Max. Ele pisca, mas ele não sobe a caixa. Ele pisca pra subir, mas aí ela não sai da sexta marcha. É, ué. É, ué. Será que não é o joystick que tá ruim, não? Ou o fio do joystick, ô, Marinho? É, por isso que eu não sei que eu vou, Tom, eu vou ter que comprar, acho que a caixa um outro joystick pra comprar pra fazer o... É, eu faço o joystick, entendeu? Liga o fio, pega... Pega o fio do USB, descarta ele uma ponta e a outra, solda aí no botão, entendeu? As duas pontas, pega as outras duas que sobraram, vai lá no joystick e solda num... no terminal, lá do joystick. Só eu fiz aqui no meu, cara. Olha o vídeo, olha num vídeo meu aí que tu vai ver aí. Ensinando a fazer a manobra aí de... de cano de... de PVC. Eu vou ver se eu acho o outro joystick por aí, vou ver quem tem. É, Camarim, derre-me a réis. Vamos pro joystick de das fracas. Aquele que é meio louco, serve? Isso, é o que tá aqui, pô. O que tá aqui é o da Léa, da Léa, da Strip. Tava jogado lá na Estrália, lá eu peguei ele, o que tava bom. Mandei braço aqui, mano. Liguei ela aqui. Liguei na placa do... 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 do controle. É só por raspar. Aqui pra ela pegar, pra pegar contato. Tchau, filho. Um abraço. É... Depois eu vou tá vendo, Nici. Que vamo, que vamo. Mistério, não. Vou encerrar aqui, rapaziada, que eu vou comer uma parada. O outro foi embora, né? Eu também vou trabalhar agora também. É, eu vou encerrar aqui, galera. Daqui a pouco eu tô de volta aí, valeu? Falou. Daqui a pouco eu tô de volta aí, Marinho. Qualquer coisa, me chama no Zap, Marinho. Que a gente trancou a ideia lá. Tá. Valeu, galera. Obrigado aí pela... pela presença de todos aí. Oi. Só tá eu, hein, Marinho? É. Vamo que vamo. Obrigado aí ao... nosso amigo Anderson Júnior. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.